O Meio Daniel falou sobre os gols bestas que o Bahia vem sofrendo no campeonato, e hoje o atacante Gilberto repetiu o mesmo discurso. O quanto que essas falhas recorrentes podem influenciar na campanha e no psicológico do time? Eu não acredito que tenha sido um mal jogo do equipe, fiz muitas coisas bem contra um bom rival. E depois, os detalhes e fatalities que tem no jogo, como foi o penal e a roja na mesma jogada, sobre a bola no primeiro tempo, faz que se desvirtue um pouco do que venhamos fazendo, mas está claro que tem que achicar o margem de erro e seguir trabalhando. Nilson Luiz e Gabriel Rodrigues. Com exceção de Hugo Rodalhega, que foi vetado, por que todo jogo você tem que fazer tantas modificações? É deficiência do elenco? Ou ainda você não chegou a uma formação ideal? Você acha que depois de tantas tentativas, ainda é possível encontrar uma formação para tirar o Bahia dessa situação? Sim, pode ser. É o que estamos buscando. É o que estamos buscando. Sempre na minha carreira me caracterizado por isso, por encontrar um equipe e a partir daí ir modificando, de acordo com as circunstâncias futbolísticas que vayan passando. Acá temos ido tendo distintas situações que não nos han feito mudar. A lesão de Rossi, a lesão de Conti, hoje o de Hugo Rodalhega, e depois o futbolístico. Mas o ideal está mais perto do que vi hoje. Foi um jogo que, além de distintas coisas para acomodar, foi dentro do que queríamos do equipe. Manil Júnior, você poderia explicar a escalação inicial e o motivo da escolha por Tony Anderson? Não, o de Tony estava previsto que juegue por Hugo. Venia trabalhando muito bem. Depois fiz um esforço muito grande, com um a menos. E, bueno, a ideia era cuidá-lo para que não se lesione. É um jogador importante e temos uma seguidinha de partidos muito importante no que vem. Reginaldo Lima e Jair Sombaraúna. A expulsão e as duas falhas do goleiro foram determinantes para mais uma derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro? Sim, a expulsão e o penal, na mesma jogada, foram determinantes. Para este tipo de partidos foram determinantes. Porque você tivesse 1 a 0 no primeiro tempo, no primeiro tempo que havia sido parecido. Tampouco digo que merecíamos ir ganhando. Me parece que o empate estava bem. Mas ir empateado com um penal em contra e com um jogador menos, com este rival, era complicado. Manuel Messias, como você explica as ausências de jogadores como Ranieri, Ramires e Michael Douglas? No, sobre todo está boa a pergunta porque uno vê que sale muito sobre o Indio Ramires e a verdade está na etapa de recuperação. Está com o alta médica, mas ainda não tem o alta futbolística. E a última pergunta, Rafael Thiago, qual o motivo de entrar com um time defensivo e sem jogadores de velocidade para tentar o contra-ataque? Não, para mim não foi um time defensivo.